Goiás Linda Goiânia, tu és a rainha do meu coração Capital de fama, hoje é Goiânia que Pedro criou Pires, resende com seu mutirão, na história gravou Cora, cora, linda, versos que ilumina o homem que brilha Grande Juscelino, seguiu o destino e construiu Brasília Goiás, chanado, filho e amado, tem muita fé Goiás, eu te juro, grande é seu futuro, se Deus quiser Cidade enfeitada, passa a caminhada no lindo corteiro No início do mês, folhinha de reis, com a mansão eu vejo Caldas atraente, com seus rios quentes, com orgulho almejo Bolinha, Goiânia, da cor tropicana, Goiânia, sertanejo O norte que cresce, pelo sul doeste, de beleza azar Cidade morena, linda, Santa Helena, rica em pecuária Espão da cultura, na linguagem pura, nada se compara Rio verde, rio verde, rio verde que ama, ainda estou morando lá em Turbiara Goiás, chanado, filho e de amado, tem muita fé Goiás, eu te juro, grande é seu futuro, se Deus quiser O índio de raça, com a pesca e a cança, a vida é normal A índia potira na areia da ilha do Baralão Vai andando na praia quando o sol dos maus, a linda de mãos O índio de raça, com a pesca e a cança, a flor de Goiás Terra de Anhanguera, minha Goiás velha de um lindo passado As ondas se espalham no rio Araguaia, orgulho do estanto Goiás da saudade, festas da trindade, nunca vi igual E sal do Brasil, a oitava maravilha no Brasil central Goiás, saudado, querido e amado de muita fé Goiás, eu te juro, grande é seu futuro, se Deus quiser Goiás, eu te juro, grande é seu futuro, se Deus quiser Goiás, eu te juro, grande é seu futuro, se Deus quiser